A tradição desse meu fale velho é conservada na alma do povo A tradição desse meu fale velho é conservada Chegue sim, aconchegue menina, chegue meu bem Só chegue aqui pertinho de mim que teu calor me faz bem Não arrasta pé que bola e mulher que mexe fulor Que faz suor descer pelo pé Boia meu amor, faz a palhoça, pega fogo, incendia coração Corpo colado ao outro tremendo de emoção Vai se juntando todo esse chão, deixa solidão Deixa as palmas de mão bater, deixa as abungas trazer multidão Pra ver o dia clarear, fazendo a sanfona gemer Pro meu povo se alegar, adoçar ou viver Que possa ser o dia mais bonito que já se viu Por tudo que se floriu, por tudo que se sentiu Felicidade expandiu, todo sertão se buliu Todos souberam que foi no Brasil que isso surgiu Tipo rap com baião, tipo canção com batidão Tipo rapadura e velho com zagamba, melhor do plano sertão Que faz poeira subir no terreiro, levanta de fruto No meio do mundo, mais chique é o Chico Matuto Todo mundo junto no ralabuxo que é o que mais presta Na batida das panelas, João Braz alegando a festa Que convidou Januário junto com Zé Macaxeira Chambo, Heleno, Ramalho, não deixa apagar fogueira Falei com a mulher rendeira, tão chegando as lavadeiras Trazendo a plantiga que mexe com essa catiga inteira Posso sentir teu calor, posso sentir teu amor Sinto teu cheiro de fulor Em cada sonho que dança nos braços da esperança Canta a criança, ouva de um orinhão Donça a cantiga pra abraçar, do amor popular Donça a cantiga pra beijar, do amor popular A cantoria despertar, do amor popular Possível a gente pra cantar, do amor popular Eita a pioca, mucuzá, arrasta pé pra dançar Com gueteiro pra alegrar, o fole pra se tocar Tem gente ainda pra chegar, vestido pra se rodar Cabra retado a cantar, faz a cunha flutuar Os culumícipes embestam quando se encontram Fazem ciranda, brincam de quadrilha, histórias contam É coisa linda de ver, o repentista viola O vaqueiro boi a catinga, nos mais antigos a escola Tem noca do acordeon, batativa de açaré Caju e castanha no som, me embolando contra a maré Levo a embolada no inferno e a embolada no céu Eu aplaudi a segunda beleza, pura é cordel Pura beleza, é frevo, é maracatu, capoeira Tem jumento alado e cachaça, tem de tudo na feira Tem cabra embriagada, o que tem terreno no céu Tem farinha e rapadura, que é mais doce que mel Isso é o que me faz feliz, vou celebrar minha raiz Cantando na feira do livro com o Chico de Assis A transmitir meu calor, interpretando esse amor Nessa saga toque Luiz Bozaga, meu professor Na casa do cantador Zé Cardoso e Sebastião Acendam o lampião, a rocha e mais um baião A rocha, o chote, o machiche, o forró Por um pé de serra, vem meu amor popular A volta dessa linda terra Posso sentir teu calor, posso sentir teu amor Sinto teu cheiro de furor Em cada sonho que dança, nos braços da esperança Canta a criança, o mar de orinhão Donça a cantiga pra abraçar, o amor popular Donça a cantiga pra beijar, o amor popular Da cantoria despertar, o amor popular Eu vou pedir pro meu pá de mandar uma chuva pra cá Pra essa lavoura crescer, manda a carúcia florar Se todo esse céu chorar, a terra se juntará O gado vai engordar, as coisas vão melhorar Bota a cangaia no burro, pendura tudo o que der Vou vender o que puder, seja o que Deus quiser Sou lavrador, trabalhador, sou sonhador, cantador Eu vim da seca da palhoça pra expressar meu amor Do culumi e pra escola que é preciso estudar Lá pra cidade da pedra ele até pode se formar É muito boa a leitura, transforma a criatura Traz uma nova escritura, expande nossa cultura Quando essa gente tem garra, tem esperança no peito Tem tradições, tem talentos e merece mais respeito Merece oportunidade, pois capacidade tem E é por isso que eu amo Norte e Nordeste Essa atenção é esse meu fale velho É conservada na alma do povo Partimos juntos da justiça dos raízes Para as fronteiras e no mundo novo Eu e meu fale pela guia fora Atravessamos duas gerações Nas alegrias que sentimos juntos Somos parceiros do teu coração M De música, de mensagem, de mulheres e de musas Como Maria e Mozeira Z Subido de zumbi e do zulus Que passaram por cima de feitiços e sujeiras U De união que tem a força, mas que nunca é usada Com a mesma intenção R De rap, de raiz e dessa rima que é tão rara Que não para e vem mudando a sua visão I Do insano inimigo e desejável Que não usa inteligência quando tem má intenção M, M, Z, Z, U, U, R, R, I Se segure, porque agora vem o bom S De secreto, de sua rira e de saúde Saudação ao meu senhor e meu amigo Sui Saki A A arte, amizade e atenção pelo amigo É um sentimento que não pode ser de araque N De negros que lutam nessa nação Contra ataques de bruxos venenosos como Naja A Já cheia as entidades de Aruanda Que da vida e do caminho Sempre o mal elas despacham M, Z, U, R, I, S, A, N, A Cabeçuda decisão, reformação intensa e viva Como a luz que acende páginas as lâminas de fatos Disparo ultimatos pra que rendam-se tiranos Eu ergo vários planos sem nenhum dinheiro além do meu de volta O príncipe plebeu que ganha o mundo passo a passo Compare-me a Picasso nas guimas que te ofereço Sem preço ou endereço fixo O microfone é um crucifixo Eu escrevo por razões que me separam de você Mas eu separo de você apenas fato e argumento Não estou nem confinamento É natural que me deseje mal de monte Eu crio pontes tipo a de lenine firme Como socos de bumba Baiei ali Antes do mal de Parkinson Eu sou Isaac Anderson Noticiário duro Porém limpo e esperançoso Seu flow é cabuloso Mas seu coração não vibra com o que sai da caixa acústica Atividade lúdica? Não Experimento de ambição Literatura e evolução Dízima na divisão 100% fora do padrão irmão Do bairro pra cidade da estrela Pra constelação M, Z, U, R, I, S, A, N, A M, Z, U, R, I, S, A, N, A Fazer mal você faz bem Nada te impede Mas se esquece de onde vem Logo se perde No começo percebeu Que era o começo do fim Bons momentos que viveu Não foram tão bons assim Pode falar Mas ninguém te entende Pode ver Mas é cego na mente Pode andar Mas nunca se move Pode crer Mas desiste e sofre Roda que não sai do lugar Peso pra levar ninguém Aparece e ninguém resolve Continuar de pé Pra quem não sente Tristeza é bom sinal Atravessar tudo que eu ver pela frente, história sem final Not too bad, you're doing well, soon we've both been dying If you've got nothing to tell, have to have been to the places I've been So you can never say I'm wrong, if you try to leave my way Hoje no ar de pé, pra quem não sente, tristeza é bom sinal Atravessar tudo que eu ver pela frente, história sem final Música